Olá, meus amigos homens, aqui é o Renê Psicólogo, espero que vocês todos estejam bem. Nós vamos conversar hoje sobre esse mês importante para nós, que é o Novembro Azul, esse mês que a gente está discutindo sobre a questão do cuidado da saúde do homem, com foco no câncer de próstata. Queria lembrar vocês da importância desse exame, tá? Quanto mais cedo nós fizermos, melhor para poder a gente diagnosticar de forma precoce, assim a gente poder manter a nossa saúde e viver muito mais tempo com as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós temos que quebrar essa ideia que nós temos, antiga e construída, de que fazer o exame vai mudar algo em nós. Essas piadas que muitas vezes são realizadas sobre o exame, isso são coisas construídas e que nós temos que quebrar. Então, filhos, vamos incentivar os pais a fazer o exame, vamos mostrar que essa ideia retrógrada sobre o exame caiu por terra. Um passo de um exame simples, rápido, que pode salvar muitas vidas. Infelizmente, muitos de nós, homens, morrem por causa de um preconceito, não é por causa de um problema de saúde. Às vezes, o preconceito é que mata a pessoa, porque ele não vai, não faz o exame e com isso adoece e depois não tem como mais resolver o problema. Então, vamos deixar de preconceito, vamos evoluir como homens, vamos nos permitir ser melhores e não ficar apegado a um preconceito, a uma piadinha, a uma brincadeirinha que é perigoso para nós.